Daí, boa tarde, minha gente linda e cheirosa. Como é que tá vocês? Madu, Madu tá com calor, ó só. Um dia, um lã, outro dia, frescalhado. De noite de meia e bota. É o tempo e a temperatura do mundo, né? É, Madu, o que que tu tá fazendo aqui? Maduzinha? Maduzinha viu o vídeo lá do seu Marcelino, né? E Dona Jeane, graças a Deus, né? Pra eles lá, tiveram o canal de volta. É, conseguiram. Dona Jeane ainda não conseguiu. Por enquanto, Dona Jeane vai ficar com aquele canal Marcelino e Jeane Colatino, né? E tá esperando dela voltar. É bem assim. Aí, tem pessoas que dizem assim, ah, porque tem muita gente que não gostava dele, que achou bom. Gente, eu quero saber o seguinte, as pessoas não são obrigadas, obrigadas a gostar das mesmas coisas que outras pessoas gostam. Cada um tem a sua preferência. O que deixou muito a desejar no canal do seu Marcelino é que seu Marcelino, no início deste canal, quando ele precisava de inscritos, ele dava mais atenção. Depois de um milhão, ele fez uma live e deu, e deu. Ali, são várias pessoas dentro de casa, várias pessoas dentro de casa. Ninguém tem assim, ó, olha, tu tem a obrigação de pegar e ler os comentários que estão aí no canal, em cada vídeo que se fizer, né? Aí, tem gente que acha ruim. Ai, porque acharam bom. Eu acredito que ninguém achou bom que uma pessoa tenha perdido um canal de mais de um milhão. Acho que não. Eu, pelo menos, sou uma pessoa, mesmo que tivesse 20, 30 mil, a Dona Jeane que tem 100 mil, eu, sinceramente, deve ser a coisa mais triste do mundo você perder seu canal. Então, principalmente, com um milhão, já com a placa de um milhão, não é isso? Pô, muito bem. Se você gosta, não é obrigado que eu goste, que fulano goste, que ciclano goste, que belter... Não. Cada um tem o seu gostar. Cada um tem a sua simpatia. E é isso que se deve respeitar. É isso que se deve respeitar. Eu acho assim. Dona Jeane fala muito que Deus ajudou, que Deus isso, que muita gente fez oração. Pô, muito bem. Que teve muitos comentários bons e muitos maldosos. Quer dizer, os maldosos, elas não gostam. Sabe por que a senhora anotou agora, Dona Jeane Colatino? Porque foi quando a senhora veio ler comentário, foi agora que a senhora precisou, que vocês precisaram. Precisaram ver o que o povo estava achando, o que o povo estava esperando que acontecesse. Por isso que vocês foram lá e liam alguns comentários. Agora, é o que eu digo. Tem a Jayane, tem a Letícia, tem essa outra aí que também são três meninas. Uma delas, deem a obrigação de ler comentários e responder ou botar coraçãozinho, não botar coisa nenhuma. Mas dê alguma satisfação para os inscritos de vocês. Eu sou uma, eu sou uma inscrita, não bota comentário em canal de ninguém, porque eu sou dessas. Eu gosto de ver e acreditar, né? Mas eu quero, assim mesmo, parabenizar o seu Marcelino. Quero dizer para ele que o cavalo deu sorte, viu, seu Marcelino? O seu cavalo lhe deu sorte, fez com que trouxesse o seu canal de volta, né? Agora, um conselho eu também dou. Peça para o seu filho, né? Não botar todos os canais numa mesma conta lá no computador. Não deixe o computador aberto, né? Ou então, pegue outro notebook, outro computador, só para os canais de vocês. Terminou de fazer a edição, fecha a capa, deu para a bolinha. Ele que fique com o dele aberto, foi essa a confusão. O notebook aberto o tempo todo, porque ele também tem os joguinhos dele lá, né? Aquele canal de coisa que ele tem lá. Então, sabe-se lá até que horas ele não ia para o jogo? Não ficava no computador. E muitas vezes deixava aberto e aconteceu isso. É só vocês se cuidarem agora com o computador. Terminou de fazer a edição, terminou de postar o vídeo, desliga o computador, fecha, acabou, né? É bem assim. E é isso aí. Espero que a dona Jeanne consiga o dela, né? Se por acaso não conseguir, logo, logo, esse Marcelino e Jeanne Colatino já vai estar com 100 mil, porque é devagar mesmo. É devagar, porque se correr ou andou é de barro, né? Pode quebrar, então deixa assim. Não é isso? Mas, mais uma vez, o que você gosta não é o que eu tenho que gostar. E vice-versa. É bem assim. Tá bom, minha gente? E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Seu Marcelino comprou um cavalo, né? Foi muito bem. Eu quero saber de vocês o seguinte. Daqui a quanto tempo o Playpix vai querer comprar um cavalo também, né? Foi muito bem. Pois pode fazer as contas, né? Mas eu vou falar da Valmira. Olha, um vídeo xaxalento, um vídeo sem conteúdo nenhum, um vídeo assim que, olha, mais de 10 minutos. Mudo, parado, não sei o que diabo que aconteceu. O rapaz esse, o JP, ele trabalha, né, pra fazer a edição, trabalha pra fazer a filmagem. E por que que o vídeo de ontem ficou 10 minutos parado? Como é que pode isso? Será que a pessoa, na hora de postar um vídeo, não dá uma revisão? Não faz uma revisão pra ver se tá tudo certo? Pois é, eu não quero dar lição de moral pra ninguém, não. Porque eu não sou professora, eu não sou ninguém. Mas sou uma espectadora. E como espectadora, ontem, aquele vídeo foi muito xaxalento, né? Foi muito xaxalento e tinha que ver o porquê que aconteceu do vídeo ficar mudo, parado durante 10 minutos. É isso aí. Não tenho mais nada pra falar hoje pra vocês, né? Parabéns à Marisa Araújo. Gente, a Marisa, olha, a Marisa tá assim, ó, nos trinques. A Marisa, depois que fez o nível, ó, menina, fez uma transformação. Olha quem conhece a Marisa, que vê. Tá, a mulher tá linda. Gente, uma mulher de 50 tá de 20, 25. Pense. Olha. É isso aí, minha gente. É uma boa tarde pra vocês. Vou me preparar, vou tomar um banho que eu tento ir lá pegar minha netinha no colégio, né? É, tá quente hoje. É, e é isso aí, viu? Mais uma vez, parabéns, seu Marcelino. Parabéns à dona Jeane. Parabéns à família, né? É, agora eu peço mais uma vez pra senhora, viu, dona Jeane, e seu Marcelino, não leia comentários só na hora do sufoco, não. Só na hora da tempestade. Leia na hora da bonança também, tá bom? É isso aí. Um abraço, boa tarde. Fui. Fui.